O mês de julho está chegando e os preços dos produtos para fazer as delícias desta época do ano dispararam. Segundo dados do índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, o aumento foi principalmente no leito condensado com alta de mais de 33%. Aí o jeito é sair e pesquisar bastante, ver o que dá para fazer. Quem trabalha com a venda de comidas meninas diz que a qualidade não pode baixar. É um grande desafio driblar, porque a gente não pode perder qualidade nos nossos produtos e a gente precisa manter esse padrão. Porém, os insumos, sim, eles vão impactar no preço final e a gente precisa levar isso para o cliente de uma forma muito transparente, para que ele entenda que é muito ruim eu escolher, eu optar por trabalhar com insumos de menor qualidade. Para montar uma mesa como esta, com bolo, pamonha, pé de moleque, paçoca, pão de milho, a Tainá gastou em média 115 reais, que dá para servir até 12 pessoas. Segundo pesquisa do Diese, nos últimos 12 meses, as altas mais expressivas foram registradas nos preços dos seguintes produtos. E outro dado, de acordo com o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, é alta no preço do leite e derivados. Em Belém, o produto teve aumento de 19,69%. O leite condensado, item bastante utilizado nos doces típicos dessa época do ano, teve disparada em mais de 33%. Nós viemos aqui no supermercado saber por quanto vai sair um bolo, para que a festa de São João não passe em branco. E nós escolhemos alguns itens e nós vamos agora te mostrar. E olha só quanto ficou, quase 100 reais. A gente tem sentido no supermercado do dia a dia, entendeu? Agora com as comidas típicas do ano chegando, praticamente dobrou. Mas para tudo tem um jeito. O importante é usar estratégia, criatividade e otimismo. A gente vai dando um jeito de adaptar o cardápio ao orçamento, vai escolhendo aquilo que pode substituir, fazendo as coisas de acordo com o bolso. Mesmo com os produtos sendo tão atingidos pela nossa inflação, a gente pode sim, como empreendedor, ter ideias criativas. Por exemplo, comprar em grande escala, nos atacarejos que a cidade tem, nos atacadões, e comprar em volume.